Eu quero falar também sobre o Rossi, outra informação também, de uma resposta do presidente do Goiás, o Paulo Rogério Pinheiro, em alguns torcedores, falando sobre o possível interesse do Verdão. Até mesmo havia sido uma informação repassada pela página do Instagram do Imprensa Verde, mais ou menos umas duas semanas atrás. O que disse o Paulo Rogério Pinheiro a respeito do jogador? Abre aspas, né? Procuramos o Rossi há três semanas atrás e não deram resposta, né? Mesmo estando livre, semana passada tivemos a resposta e o salário, luvas e comissão pedidas seria exatos 35% de toda a folha salarial do clube com os 32 atletas. Mesma coisa do mês que fomos atrás, agora este meio que estamos tentando, tem três equipes na briga, pois chega para ser o 10 e jogar, né? Mas não temos o dinheiro para dar de empréstimo e querem contrato de um ano. Então, o Paulo Rogério falou aí sobre dois assuntos. O primeiro é o segundo, né? Desse meio campista. Estou atrás também para tentar descobrir quem que é esse jogador que o Goiás está na disputa com três outras equipes. E principalmente sobre o Rossi. Então, o jogador aqui, o Rossi, ele tem contrato com o Al Faisali, equipe da Arábia Saudita, que acabou sendo rebaixado no último campeonato. O Rossi chegou lá na metade do campeonato, depois de deixar o Bahia após o rebaixamento na Série A de 2021. Assinou com essa equipe do futebol árabe até junho do ano que vem e agora está fazendo de tudo, né? Para restringir seu vínculo. Pediu aí para o Vasco da Gama contratar ele. Basicamente foi isso, né? O Vasco não tem interesse neste momento. E os valores pedidos aí, como disse o Paulo Rogério Pinheiro, mais ou menos na casa de 35% da folha salarial do Goiás. Eu não tenho exatidão de quanto é a folha salarial do Verdão nessa temporada de 2022. No ano passado, girava ali mais ou menos na casa de 2 milhões, 2 milhões e 200 mil reais. Se a gente fazer a comparação com todos os outros clubes que quando voltam da Série A, perdão, da Série B para a Série A, a tendência é que o Goiás tem uma folha aproximadamente entre 3 a 3 milhões e meio de reais para esse ano de 2022, certo? Se a gente considerar 35% desse valor, estaria na casa de 1 milhão e 50 mil reais para essa volta do Rossi. A tendência é que seu salário gira ali na casa de no mínimo 350 mil reais mensais. Pode chegar até uns 450 tranquilamente. E também há luvas, né? O que há luvas? O Rossi está livre no mercado, né? A tendência é que ele rescinda o seu contrato no Alphazale. Para ele fechar com uma nova equipe, como esse time não vai precisar tirar um dinheiro do bolso para pagar uma outra transação, é cobrado essas luvas como um prêmio, né? Uma bonificação pela assinatura do contrato. Então, certamente, o Rossi pedindo uma grande quantia, sem considerar também as comissões para os seus empresários. Então, praticamente descartado da equipe do Goiás. Demorou também para ter essa resposta, né? A prioridade do jogador era voltar para o Vasco da Gama, que nesse momento não tem interesse também em repatriar o Atlético. Então, trazendo essas duas atualizações para vocês, aqui também de última hora, ainda nesta tarde de terça-feira, o Leo Senna está, sim, de volta ao Goiás. A tendência é que ainda, nesta semana, pode pintar uma outra fotinha dele ali no centro de treinamentos, apenas para ver amigos, tá? O Leo Senna não pode, realmente, assim, que tristeza, né, cara? Não pode fazer nenhum tipo de exercício físico, até peso mesmo o Leo Senna não pode pegar. Infelizmente, torcer para que eles se recuperem o mais apto possível, né? De preferência, sem muito processo cirúrgico. E sobre o Rossi, para a gente finalizar o vídeo, né, proposta, a procura da diretoria do Goiás, melhor dizendo, e essa pedida dos seus agentes muito alta para a equipe do Goiás, que não tem a mínima condição de hoje pagar mais do que, por exemplo, R$150 mil mensais para qualquer jogador. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito da volta do Leo Senna, também sobre o Rossi. Acho que o Goiás poderia fazer um esforço a mais para buscar o jogador. Na minha opinião, não é o melhor craque que a gente tem aqui no Brasil, mas certamente chegaria e conseguiria resolver esse problema na ponta direita do Goiás. Mas pagando no máximo, olha, explodindo, R$200 mil mensais e pronto. É isso aí, não tem louvas, não tem comissão nesses valores. É praticamente impossível tanto o Goiás pagar R$200 mil, vejo quase como é muito improvável. E principalmente o Rossi aceitar essa pedida, então praticamente descartado da equipe esmeraldina, ok?